Olá, amigos, bom dia! Você tem noção que hoje falta exatamente 30 dias para a data do Natal? Olha, passa rápido, hein? Se apruma aí! Você já agradeceu a Deus pela pessoa que o senhor colocou ao seu lado, seu companheiro, sua companheira de vida? A nossa amiga, autora da meditação, a Miriam, ela disse que no início do ministério dela com o marido, que o marido dela é pastor, o marido auxiliava uma área da igreja que cuida da venda de livros, que são livros que falam a respeito de Deus e ele viajava muito. Ela ficava frustrada porque ela via a sua filhinha pequena crescendo quase sem a presença do pai. Então, e ela também sentia muita solidão por aquelas constantes ausências. Aí ela começou a se questionar sobre o casamento, né? Ficou assim desalentada. Aí numa sexta-feira à noite, ela colocou a filhinha dela de poucos meses para dormir e foi para a biblioteca da casa dela ali. Lá ela encontrou um livro que ela tinha lido aos 12 anos de idade. Esse livro tem o título Prendam-no. O livro conta sobre a história da prisão do pastor Henrique Berg lá na África. Durante seis meses, ele acabou enfrentando circunstâncias bem torturantes, passando fome e ficando num minúsculo espaço com mais ou menos 70 metros quadrados, que chegou a dividir com mais de 200 presos. E, gente, sem as instalações sanitárias adequadas. A esposa do pastor Berg, a Miriam, ela foi uma mulher muito resignada. E ela levou a obra de Deus ali naquele lugar, substituindo o marido ali na frente, né? Na missão, transmitindo força e coragem para aqueles membros de igreja, aqueles nativos na África. E ela se recusou a voltar para o Brasil enquanto o marido estivesse preso. Diariamente, gente, ela corria risco de ser presa, de ser morta naqueles constantes tiroteios. Ela percorria a cidade em busca de comida para ela, para as filhas e para o marido que estava preso. Ela ia de gabinete governamental a outro, recebendo insultos, recusas, palavras de desânimo, sabe? Ela tudo fazia para conseguir a liberdade do marido, mas era recebida dessa maneira. Mas o marido foi liberto. Após a libertação dele, quando os meses de intensa pressão emocional quase fizeram ele morrer, ela estava firme, encorajando-o para que ele prosseguisse. Quando o pastor Berg contava a sua história, ele sempre dizia assim, depois do nosso Pai Celestial, a minha querida companheira merece minha maior gratidão por sua coragem, lealdade, amor, paciência, fé e serenidade. Eu agradeço a Deus por tê-la dado a mim. Ele não poderia ter me concedido uma bênção maior. Bom, a Miriam, quando envolvida nesse livro e absorta nessa história, que ela leu até tarde da noite, ela ficou assim, sentindo vergonha, né? E percebeu a orientação de Deus, né? A forte percepção de como Deus queria que ela tivesse paciência e ela amadurecesse. Então, o que ela fez? Ela decidiu nunca mais reclamar das viagens do marido. Ela ia tomar iniciativas para superar a ausência dele. Ovado seja Deus, né? Porque a gente tem bons modelos de mulheres, de homens, de esposas, de maridos, que nos inspiram e nos ajudam a não cair diante dos problemas, mas que nos ajudam a nos manter fiéis, sendo companheiros fiéis, cumprindo seja qual for a missão que o Senhor nos deu aqui nessa terra. Um grande abraço a você e, de forma especial, as filhas deste casal, o professor Berg e a dona Miriam, né? Que são falecidos, mas que são as nossas amigas a Lélia e a Lívia. Grande abraço, gente, e até amanhã. Tchau!